Você sabe o que significa inépcia? Eu nunca ouvi nem falar. Nem me deve que seja. Me vem nada assim, inépcia. Pode ter uma epidemia. Incapacidade. Acho que é algum engano, alguma falha. Quando você fica parado, não faz o que deveria fazer. Eu não sei o que é, então eu só penso coisa que não é boa. Sinceramente, está longe do meu conhecimento, mas eu vou até procurar no cenário. Você saberia me responder? O nosso tradutor do juridiquês, o professor Toguinha, desvenda o significado da palavra. Hein? Inércia? Oh, meu filho, é quando a pessoa fica parada, mole. A inépcia ocorre quando num processo a petição inicial ou a denúncia, por exemplo, não atendem requisitos legais. Ou seja, esses pedidos não têm habilidade ou aptidão para produzir efeito jurídico. Nesses casos, eles são rejeitados pelo juiz e devem ser refeitos. Música Música Música